Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Se esse é o seu primeiro vlog de leitura, você não precisa se preocupar, porque não tem spoiler. Tem eu pirando, dando a louca, falando 700 mil vezes que eu não tô bem. Normalmente eu realmente não tô bem, mas não tem spoiler. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu sou Belz Lopes com dois L's, por mais que meu nome só tenha um ali só, longa história tem a ver com crepúsculo. E se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, não repara a bagunça, mas é mais ou menos isso mesmo. Além disso, essa semana começa a Bel Now. O que é a Bel Now, você pergunta? É a minha Bienal. Será que eu não vou pra Bienal de novo? Eu falei, vou criar a minha. Então eu chamei uma galera pra fazer várias lives no Instagram, essa semana, semana que vem e na outra. São tipo três semanas de lives quase diárias no Instagram, com autoras nacionais, internacional, ilustradora, um bando de influenciadores legais. Enfim, gente, corre lá no ArrobaBelzLopes pra conferir. Hoje, segunda-feira, ainda não começa, porque vamos com calma, preciso dar um respiro. Mas as lives começam na quinta-feira, dia 5, com a Bianca Briones. Não tô bem. Mas enfim, todo o horário, todo o esquema de tudo, tá lá no Instagram, no post fixado. Caso seja o seu primeiro vídeo também, não esquece de vir aqui embaixo, clicar em inscrever-se. E agora eu acho que eu já falei demais, vamos pro vídeo. Vocês lembram de um dos vídeos que a Manu Gavassi fez? Certo de entrar no Big Brother, na verdade ela já tinha entrado, mas que a gente só viu depois. Que era... que ela fez tantos anos, não lembro, ela tinha vinte e tantos na época, né? E agora ferrou, ou ela enlouquece ou entra pra um reality show. Eu fiz 30 anos e agora ferrou. Ou eu enlouqueço, ou crio meu próprio festival literário. Criei, né, gente? Mas enlouquecida eu já tava e agora piorou. Ou eu enlouqueci e criei. Mas, enfim, provavelmente eu já vou ter falado sobre a Belnau antes de começar esse aqui e tals. Ainda tem muita coisa pra falar, fica de olho no meu Instagram. Mas enfim, agora eu vou começar um livro. E é isso. Mas calma, tô cansada. Deve ter umas três semanas que eu preparei essa cartela. Mas gente, ah, para! Eu vou entrevistar a Leine. Agora eu posso falar, né, porque já saiu tudo. Mas Leine é ilustradora. Deixa eu ver se o nome dela tá por aqui. Nessa ilustração, eu vou entrevistar quem fez. Não só essa. Um bando. Vamos ver se tá aqui. Ilustração. Ilustração. Leine! A Leine, inclusive, foi a primeira convidada e a primeira a aceitar. Eu já conversava com ela de vez em quando. Ela tá morando em Portugal. Então ela tava treinando um pouquinho de português também. Mas a gente conversava bastante já. Ah, sobre as capas dela. Eu amo de paixão as capas dela. Principalmente os personagens gordas que ela faz. Tô doida pra conversar sobre isso com ela. E aí, quando eu tava assim, ainda sem saber se eu ia realmente fazer a Belnau. Falei, vamos mandar pra Leine a proposta. E se ela topar, quer dizer que é pra fazer mesmo. Não vai ser só com ela. Vai ser uma coisa geral. E ela respondeu muito rápido. Não levou cinco minutos pra resposta vir e a resposta da positiva, sabe? Então... Ai! Mas, como eu estava falando antes de enlouquecer... Nossa, meu tênis neon fica aparecendo aqui, né? Olha o laranja lá atrás. É... Eu vou entrando em casa e largando os calçados na porta porque eu não entro de calçado. Mas tem umas três semanas, provavelmente, que eu preparei essa cartela. Porque eu ia começar esse livro. Só que aí acabou chegando outros livros que viraram prioridade de leitura. Ou pra entrega de publicidade. Ou porque eu tava com mais vontade de ler. E esse foi ficando ali na estante esperando. Mas... Agora eu finalmente vou ler. Eu não tenho maturidade. Porque o nome é em rota de colisão. E a autora é Balcabra. O cabra me pegou, gente. Eu não tenho maturidade. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança cansada. Gente, ontem... Vocês não... Ontem eu tive aquele negócio no olho de quando você tá estressado, cansado, tudo junto. Meu olho começou a mexer. Aí eu só conseguia pensar no burrinho do Shrek. Tipo, quando tudo isso acabar, eu vou precisar de terapia. Olha só meu olho. Ele já tá tremendo. Algo assim que vale. Meu olho ficou assim ontem o dia inteiro. Enquanto eu tava tentando dormir, meu olho tava lá ainda assim. Sobre isso. Mas bora. Ela é uma estudante exemplar com planos ambiciosos de pós-graduação. Ele é um atleta que só pensa em rock. Porém, quando seus mundos colidem, a conexão entre eles é quente o suficiente pra derreter qualquer pista de gelo. Eu amo um trocadilho brega. Aiden adora ser o capitão do time de rock. Exceto nas vezes em que os erros imprudentes de sua equipe colocam em risco toda a temporada. Quando seu treinador exige que ele participe de um trabalho de pesquisa como punição, não existe outra escolha se não aceitar. Por um bom motivo, Summer odeia tudo relacionado a esse esporte. Mas não vai deixar que isso a impeça de se tornar uma psicóloga esportiva. Ela só não esperava ter que trabalhar logo com o capitão do time. A garota não suporta o jeito como ele leva a vida. Enquanto Aiden não entende a personalidade arisca dela. Mas perder está fora de questão pra ambos. Será que eles poderão encontrar uma maneira de vencer juntos? Eu não sei se vai pegar no som aqui, que ainda não tá tão alto. Mas o hotel tá testando o som. Se o hotel está som, som, testando o som, eu acho que é hoje que eu vou testar os meus protetores de ouvido pra ler. Eu conto pra vocês. Mas ontem eu queria muito ter lido. Ontem eu passei o dia inteiro pensando em ler. Só que eu cheguei num nível de exaustão em casa ontem à noite. Porque muitas coisas aconteceram ao longo do dia. Muitas coisas que saíram completamente do meu controle. É... Ai, estresse de trabalho, estresse disso, estresse daquilo. Eu cheguei em casa, assim, esgotada mentalmente. Não é nem que eu tava exausta de, tipo... Ok, quinta a gente já conversou. É o dia que eu mais trabalho. Eu saio de casa, né, pra dar aula. Seis e meia, volto pra casa quase oito horas da noite, né? Tem alguma coisa no meu olho. Inclusive, tô com uma maquiagem hoje. Vocês viram? Acordei inspirada. Mas eu cheguei exausta mentalmente ontem. Ainda tem alguma coisa no meu olho. Foco. Eu queria muito ter lido ontem, mas eu tava exausta mentalmente. Eu cheguei, fiquei assistindo um pouco de TV e fui dormir. Aí hoje de manhã eu acordei e fui gravar o vídeo que foi ao ar hoje. Que é o dos piários livros. Se você não viu, vem aqui no canal pra ver. Depois que você acabar o vlog. Vlog. E aí eu gravei, editei, respondi e-mails. Preparei algumas cartelas de post-its que estão ali atrás. Pra livros que eu quero ler em seguida. Porque acaba que durante a semana eu não consigo. Às vezes eu quero começar um livro à noite. E aí a cartela não tá pronta e tal, tal, tal. E são livros que eu tenho certeza que eu vou ler por agora. Porque são de autoras que vão estar na Bell Now. E aí, enfim, eu quero estar com eles lidos já pra Bell Now. E... Que isso, gente? Agora eu vou voltar pra leitura. Antes de ontem que eu comecei a ler, né? Enfim, como vocês podem ver, eu tinha lido pouquíssimo. Eu tava gostando. Só que durante a semana é pesado. Não é... Não tem muitas possibilidades. Ah, inclusive, olha a minha unha. Que linda. Chama Grécia esse esmalte. Eu achei belíssimo. Eu amei. Voltei pro livro, mas aí eu lembrei de algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Que isso, esse cabelinho aqui. Ah, gente, é o que tem pra hoje, né? Inclusive, eu tinha que lavar esse cabelo hoje. É. Eu não consigo solinear, né? Primeiro, eu comprei já a nova leva de coisas pro próximo vídeo de testando coisas do Shein. A gente já teve dois vídeos, né? Com coisas só literárias. Das mais variadas. Nesse terceiro vídeo, também são coisas literárias. Mas é uma coisa que eu tô muito animada. E que, assim, é um vídeo de um tema só. Todas as coisas são a mesma coisa. Mas tem que esperar chegar pra eu mostrar pra vocês. Mas são muitas coisas. São dez coisas. Falei coisas muitas vezes. Desculpa pelas coisas que eu falei coisas. Continuando. Comprei uma softbox. Deve chegar amanhã. Comprei no Mercado Livre. E tá previsto pra chegar amanhã. Eu comprei essa softbox pensando nas lives. Porque todas as lives são à noite. Na verdade, uma das lives, a com a Laine, é mais, né? A tardinha. Porque ela tá em Portugal e tal. Então, o fuso horário é muito diferente. Apesar que a Cal tá na Espanha, se não me engano, né? E também... Mas ela que escolheu o horário. Não fui a... A Laine também, que foi ela que escolheu. É... Não consigo se alinear mesmo, gente. Mas eu sei que vocês gostam do meu jeitinho, né? É. Enfim, comprei a softbox. E amanhã, quando ela chegar, eu mostro pra vocês. Eu tô muito animada. É... Não vem qual a lâmpada, obviamente. Mas eu tenho lâmpada aqui em casa. E se as questões que tiver aqui em casa não ficar boas, a gente compra também. A gente dá um jeito, né? E esse é o primeiro grande investimento que eu tô fazendo pros vídeos, né? Porque, assim... Eu já comprei uma ring light meio vagabundinha que eu coloco. Que eu quase nunca uso. Inclusive, ela fica sempre jogada aqui atrás. Porque eu acho que ela é péssima. É... Enfim. Mas esse é um investimento grande que eu fiz. E eu tô muito animada. Ai, que coisinha brega! Eu não tô bem! Eu não tô bem! Peraí que tá difícil segurar porque ficou frio. Eu peguei o casaco que tava aqui do lado. Ah, eu não tô bem, gente. Ela precisava da ajuda dele. Por conta do trabalho. Pra ser aceita no mestrado dela. E ele, obviamente, não queria ajudar. Na verdade, ele tava sendo forçado. Porque rolou um stress na faculdade. Ou ele ajudava. Ou ele ajudava. Ou ele tava muito ferrado. E provavelmente perderia a vaga dele no time de rock. Contratou ele. Mas tipo assim, gente... Ai, que chuchucos! Não tô bem! E assim, não tava frio. Mas do nada, veio um vento do oeste, do leste. Que eu simplesmente peguei o casaco que tava aqui do lado. Mas ficou muito frio. O que é sobre isso? Minha leitura tá ótima. Hoje eu não tô muito bem, não. Tô meio por acolhenta. Acho que ontem, né? Eu comentei com vocês. Umas coisas rolaram. Eu tive uma crise de ansiedade. Fazer tempo que não rolava. E aí, eu acho que eu tô só mais fácil de afetar, sabe? E aí, até então, todos os comentários que tinha sobre a Bela na hora positiva. Eu recebi um. Gente, juro pra vocês. Um único comentário negativo. E parece que o mundo caiu. Eu sei que não é o fim do mundo. É óbvio que não é todo mundo que vai gostar do projeto. Ou, sabe? Eu sei, gente. Eu tô em plena no zoom disso. Usou uma pessoa com terapia em dia. Usou uma pessoa em terapia em dia que tá num dia ruim. Entendeu? E aí, às vezes, eles acham que... Ah, porque a gente mostra, obviamente, só o que a gente quer, né? Que tá tudo sempre perfeito. Nossa, a Isabela dá aula em duas escolas. Grava vídeo, lê livro. E às vezes a Isabela assurta também, gente. E nesse momento a Isabela tá assurtada. Ai, ai. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem ou não tá tudo bem todo tempo. Mas olha que bonito que tá o céu lá atrás. Olha, eu ia desligar a câmera e virei e vi. Caraca, moleque. Aquela hora eu parei a leitura. Eu tive uma dor de cabeça muito forte. Fiquem tranquilos, gente. Não precisa se preocupar. Eu tô bem. É só porque a vida não é constante, né? Ela é uma onda, onda. Olha a onda. Aí eu já vi que eu vou ter que testar meu negocinho de ouvido. Porque o hotel tá realmente começando a música. Agora parou. Só porque eu comecei a falar, né? Amanhã eu trabalho cedo. Amanhã e sábado eu leitei em uma das escolas em que eu trabalho. Então amanhã eu trabalho cedo. E sei lá. É sempre bom também lembrar vocês que não é só nossa, a Isabela sentada no sofá lendo. E falando que não tá bem o tempo inteiro. Às vezes realmente a Isabela não tá bem. Às vezes a Isabela tá super bem. Na maioria das vezes. Na maior parte das vezes eu tô super bem. Mas é pra vocês não criarem essa falsa sensação. E infelizmente a internet faz muito bem, né? Fazer. Todo mundo achar que a vida de todo mundo tá muito boa, menos a nossa. Não é assim não, gente. Mas eu vou voltar pro livro porque eu tô amando o humor debochado dele. É sobre isso. A que ponto chegamos, sabe? Nossa, é muito estranho falar com isso no ouvido. Por quê? Eu tô ouvindo só a minha voz. Tipo, sabe? Que estranho. Eu tô ouvindo a minha respiração também. Mas eu não tô ouvindo o cara no microfone. Antes de colocar, eu tava ouvindo. Agora eu vou voltar pra leitura. Eu e minha respiração. Ele fez chá pra ela. Eu não tô bem. Nem sei se eu tô gritando. Desculpa se eu estiver gritando. Não sei que na minha cabeça tá tão abafada. Se sou um mês... Ele fez chá pra ela. Eu não tô bem. Eu sei que tá sendo música porque tá dando pra ouvir bem lá distante. Mas se eu tivesse sem esse trequinho, eu ia estar muito brava. Gente. Desculpa mais uma vez se eu estiver falando alto. Eu não vou tirar o trequinho do ouvido só pra falar. Mas eu posso arrumar isso na edição, né? Se for o caso. Foco. Pensa num livro bobo. Bobo bom. Gente, que trem tosco. Que coisa maravilhosa. Que tá entregando toda a tosqueira que eu gostou. É isso que eu leio. Eu vou fazer uma reclamação bem boba. Mas ao mesmo tempo não é muito boba. Livro é relativamente grandinho e tal. A diagramação no geral é boa. Não vou mostrar muito porque tá no meio, né? E vai que eu dou um spoiler. Só que pra segurar o livro... Tá vendo? Não sei explicar, gente. Eu tenho que fazer uma força muito grande. E aí eu fico com dor na mão. Tipo, é uma reclamação tosca. Mas alguém sente isso? Às vezes quando... Não sei explicar, mas é difícil de abrir pra ler. E aí, como as palavras estão muito... Eu tô tentando explicar. Mas como as palavras estão muito aqui pra cá, eu tenho que abrir muito o livro. Só que ele fica pesado pra fazer. Eu não sei explicar, gente. Eu sei que eu fico com dor nessa voltinha da mão. Por conta disso. E é sobre... Essa é a minha reclamação do momento. Eu não tô bem! Eu não tô bem! Eu não tô bem! Eu não tô bem! Eu não tô! Sobre esse traquinho, eu achei maravilhoso. 9 de 10. Só não é 10 de 10. Porque incomoda um pouquinho no começo. Tem uma coisa ali no seu ouvido e tal. Então, enfim. Porque tem aqueles fones, né? Que parecem fones, mas é só pra bafar. Enfim, foco. Muito bom. Eu realmente não tava ouvindo nada. Várias vezes eu achei que o som tinha parado. Mas na verdade era só porque eu não estava ouvindo nada mesmo. Então, eu super recomendo. E é isso. Agora eu tirei porque, enfim, eu vou dormir. Eu tô morrendo de sono. E como amanhã é sábado letivo, eu tenho que acordar cedo. Então, enfim, né? Mas eu tô quase na metade. Tô gostando bastante. Só que é isso, né? Eu, infelizmente, desisto dormir. Eu tenho o clube do livro. Não chegou mais livro daqui a pouco. Só que chegou a softbox. Ai, gente. Eu já trabalhei a manhã inteira até a hora do almoço. E aí eu cheguei aqui em casa destruída. Porque trabalhar no sol a manhã inteira corta um pouco do rolê. E é isso. Olha que bonitinho! Eu acho que aqui é o rolê da softbox. E aí aqui eu acho que é o tripé. Tem que arrumar um nome pra ela, né? Pé, bonita. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto